Quais são os seus planos para o sócio torcedor, que o ano passado teve uma adesão incrível a nível mundial, que teve aquela adesão em massa que a torcida fez? Como manter, como explorar isso daí? Muito bom. Tudo isso que eu estou falando, Fernanda, está linkado com o sócio. Com o programa de sócio, independente se é sócio torcedor ou não. Agora, o nosso grande foco, além de desenhar produtos específicos para o sócio, e aí que vão de produtos digitais e produtos concretos, como compra de ingressos diferenciados, compra de ingressos antecipados, enfim, uma série de questões ligadas ao programa de sócio, é bom levar em consideração que nós também temos uma visão política para o sócio. Nós queremos que, de fato, todo o conjunto de sócios do Vasco passe a votar já na próxima eleição. Isso você potencializa muito. Além de criar uma eleição, a primeira vez no Vasco, uma eleição de grande porte, para conhecer pelo tamanho do clube, você evita muita fraude, mas, principalmente, você inclui dentro da realidade do clube, dentro da visão do clube, dentro da pauta do clube, os interesses de todo esse grupo que eu estou falando aqui, de mais de 100 mil. E aí eu vou dar uma coisa importante, tá? Quando lá em 2017 eu fiz uma projeção de plano de sócio, muita gente achou que era viagem. Vocês vão ver lá, tá? No meu material de 2017. E o nosso estudo já apontava que a nossa projeção realista, conservadora, era de 100 mil sócios. Já lá em 2018, quando eu assumi a presidência. Então, mostra que as nossas projeções de negócio, elas são muito aderentes, elas são muito próximas da realidade. Embora as pessoas tenham achado que era uma ferramenta de marketing. Não era. Eram dados concretos, como todos são, que nós passamos, com base nos estudos que fazemos da realidade do Vasco. Então, em 2017, na campanha, eu falei, é possível termos, já em 2018, 100 mil sócios. E todo mundo achou que é um absurdo. Essa promessa de campanha, essa viagem, tá aí, na realidade. E sem ter feito esforço nenhum. Sem nada feito pela administração atual. Foi um movimento de fora pra dentro. No nosso caso, não. No nosso caso, é estimulado mesmo. A gente quer criar produtos de propriedade pra que o sócio entre. E a principal dela, o voto. Só puxando esse gancho aí, em relação aos sócios, tem algum projeto de utilizar mais o Maracanã pra agregar esses sócios, a gente pode dizer assim, esses sócios que tá aqui, participantes? Sem dúvida. A gente pensa que o Maracanã... Primeiro, o Vasco não pode abrir mão do Maracanã. Isso é um absurdo. O Vasco é um time grande. E o Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco tem que jogar no Maracanã, como o time grande que é. Entendeu? O Vasco tem que se posicionar como grande. E jogar no Maracanã é se posicionar como grande. Então, nós queremos botar 70 mil, 80 mil, lotar o Maracanã. A pessoa do Vasco faz isso. Só dois no Rio de Janeiro fazem isso. Nós somos um deles. Então, nós temos que lotar o Maracanã sempre. Agora, usar com inteligência. Jogos menores, jogam em São Januário. Jogam em São Januário. Jogos, por exemplo, que a gente precisa reverter resultados, jogam em São Januário. Pra dar pressão. Jogos grandes, de público de 80, 90, 70, 80 mil, jogam no Maracanã. Fecha o Maracanã e joga no Maracanã. E lota o Maracanã. Então, a gente tem que ser inteligente. Isso é um grande ativo que só nós temos. Que é balanceamento inteligente pra poder jogar num lado e no outro. Por isso que eu digo sempre o seguinte. Nós temos que estar sempre dentro da discussão sobre o Maracanã. O Maracanã precisa do Vasco. E não o Vasco do Maracanã. O Maracanã precisa do Vasco. O modelo de negócio do Maracanã só fica de pé se o Vasco tiver na equação. Senão não fica de pé. Isso não é clubismo. Isso é um dado técnico. Não é a conversa de candidato Vasco Caim. Não é isso. Isso é um dado técnico. No Rio de Janeiro, o Maracanã, pra ficar de pé, precisa das duas maiores torcidas. Senão não viabiliza. E nós temos que estar lá, porque nós somos uma delas. Então, o Maracanã depende do Vasco. E, na minha visão, o Vasco tem que estar nessa discussão, porque o Vasco é grande. Grande se posiciona como grande em todas as discussões. O Geo Batal, nós estamos lá, mas, nós vamos vamos lá. A CIDADE NO BRASIL